Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa incrível série de Resident Evil 4, tá? Já peço que aqui não é inscrito, se inscreve no canal, curtam aí, compartilhem, comentem, comentem suas opiniões, comentem suas histórias com o jogo, tá? Então vamos lá. Ó, o último episódio foi bem complicado, bem difícil, eu ainda não saí da parte complicada, que tem muito Regenerator, no caso tem uns, apareceu no episódio anterior, apareceu uns quatro, eu acho. Agora tem um aqui encheu o saco, tá? Vamos ver se a gente consegue se livrar dele, porque a gente precisa abrir uma porta ali com a Ashley, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bem que Ashley podia ficar nessa casinha aqui, né? Não, mas ela não fica. Ela não fica na casinha. Vamos ver se eu consigo chamar o bicho lá pra trás. Vem. Segue-me. Siga-me. Siga-me os bons. Vem, filho, vem. Boa. Bem-vindo, bem-vindo. Ah, cara, tá correndo. Não. Não. Filha da mãe. Caralho. Vem. Tá correndo, gordão. Caralho. Caralho. Tá. Nossa. Vai. Vai. Fecha. Fecha. Boa. Segue-me. Vem, Ashley. Espera. Fica. Boa. Vamos. Ah. Escapamos da sua mundia. O episódio anterior foi terrível, galera. Assista. Quem não assistiu ainda assista. Tá na playlist aí do jogo, tá? A playlist de Resident Evil 4. Episódio 21, tá? Terrível. Caramba. O 21, foi quando a gente trombou pela primeira vez com o C-Generator. Se a gente tiver um laboratório com o C-Generator, ele vai, foi a primeira parte. Não tem mais nada pra cá, pô. Caramba, eu lembro dessa parte que é chata, hein, cara. Tem muito bicho. Muito zumbi. Muito zumbi, cara. Pô, nadinha de munição, cara. O jogo tá sacanando a gente, cara. Muito pouco recurso. Muito pouco recurso. Vou dar o combinado aqui, ó. Dá o combinadinha. Bom, vida a gente tem bastante, né? Spray ali. Pode ter. Só que... Munição, cara. Tão cagando pra nós. Vamos ficar de pistola na mão. Red 9. Red 9 na mão. Vamos ver se te ajuda. Nossa, acho que ele vai dirigindo, hein. O que nós vamos ficar aqui, ó. Tô ligado que... Tem muito bicho ali em cima. Caindo por tudo. E se jogando. Aqui é uma loucura, ó. Loucura toda, ó. Ah, Ashley, ele usa essa ervinha? Vou dar uma ervinha pra ela. Boa. Vou fumar mais uma aqui. Opa. Vamos usar mais uma erva aqui. Não sei o que ele usa, né? Não sei se ele toma, se ele come, se ele fuma. Mas tudo bem. Tá de boa. Ah, tá anestesiado o menino. Vou terminar de usar essa munição no dia em que é uma geradora chata. A gente pode usar Rift também, né? Dá pra usar Rift também, pô. Vamos ver. Nossa. O que é isso? O que é isso? O que tem que fazer? 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 O que é isso? 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 Não dá para destruir a madeira e acertar um menino para dirigir nele. O que é isso? 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 10 porra o que aconteceu? vai cara por que não tinha os 12 mano? o jogo está de sacanagem o jogo está de sacanagem o jogo está de sacanagem o jogo está velho vou pensar vamos vamos usar isso aqui até a ultima gota TMP Mata a unha Toma Vamos pegar a munição aqui Corre Boa Nossa Não não Que isso cara Usa tudo aqui O cara explodiu ali Do lado Vaza daqui Não 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 Matou 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 quem? Matou a Ashley Caramba Não Não é Possivel Caramba Caramba Muito Difícil Tô chegando no final do jogo Espero Caramba Ela podia ter feito uma coisa né cara, parece que eu desci ali ó, os zumbis que estavam lá em cima subiram nessa parte ai, tinha umas caixas que eu não peguei, poderia ter uma missão lá e eu caguei nisso né, caguei, tá, então aqui vamos, vamos dar essa aqui Oh, filha da mãe cara, cara que vacilo, atira, vai dar tempo Sai do carro cara, cara tão bichado, olá, 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 o cara pulando com a bicheira velho, eu caguei um negócio desse, ai tio, eu caguei um negócio desse cara, meu da mãe, o que ai meu deus, meu senhor, galera se contar esse vídeo e o anterior eu acho que eu tenho umas 10 mortes minhas ai, e umas 5 dash, vamos fazer aqui, não porra, não, não dá pra fazer o que tá preferindo, tá vendo, tá preferindo fazer uma coisa, mas não vai dar, hum, tentei o que tá gostei né, tadinha, não tem que ter de nada, caramba ai velho, essa Ashe tem um tira, hum, hum, tá aqui né, tadinha, não tem que ter de nada, cadê o parceiro, vamos começar para pular ainda aqui tem um ok saca velho aqui ai o e e e e e e e e e Dá uma ervinha preste. Recarrega essa TMP pelo amor de Deus. Recarrega esse negócio aí. Nossa, morreu de novo ou não? Pô, tá morrendo toda hora. Aguinha hoje. Caramba, onde é que vai parar o menino? Nossa senhora. Tá bem Ashley, tá bem? Meu amor. Opa, meu filho. Quanto tempo. Quanto tempo eu não te vejo. Olha que legal aqui, escondidinho. Um pequeno cantinho, Ashley. Pra mim explorar esse cenário aqui. Senão você vai me atrapalhar. Barras de ouro. Muito bom. O que tem aqui? Algo indistinguível. Onde são? Como que o senhor está? Quanto tempo a gente não se vê. Caraca, tá com os olhos vermelhos. Era sempre foi assim? Não lembro. Greenstone, velho. Caramba. Vamos ver. O que que tem pra ler ali? Parece aqui um documento. Não. Vamos negociar. Primeiro vamos ver o negócio com ele. Primeiro vamos ver os nossos tesouros. Ver o que a gente tem. Não temos nada de bom. Nada de bom. Umas pedrinhas aleatórias. Vamos beber essas pedrinhas aí. Vamos ficar segurando, tá? Vamos ficar segurando, tá? Vamos ficar segurando. Estou com pouco dinheiro. Estou com pouco dinheiro. 28 mil tem. Vou dar uma coisa. Por enquanto não. Vamos ver quantas munições a gente tem de striker. Se não vamos fazer nenhum. Por exemplo que ela trapaça lá. A gente tem. Três tiros só. Vamos fazer aquela trapaça lá da striker, tá? Trapaça na verdade todas as armas, né? Você curra ela a capacidade. Automaticamente você ganha as munições que você não tem. Está faltando. Por exemplo, não ganha 21 tiros aqui, ó. A capacidade dela vai aumentar para 24. Eu tenho três tiros só. Vou ganhar 21 munição, cara. Vamos lá. Pronto. Ok. O que mais que tem aqui para a gente sacanear? Será que esse aqui é bom, hein? 250. Falta dinheiro. Ok. Pra nada, né? Acertou pra esse com leite táctico aqui umas 60 contas. Não tem agora. Não vai dá, não. Beleza. Deixa. Espera aí para nós. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos. Ganhamos munição, ó. aqui ó a ver 24 cara porque eu não as três que eu tinha não tava no pente mano que ótimo sorte eu não carreguei é é eu vou botar aqui eu não sou de pistola eu boto para cá Beleza vamos salvar o nosso progresso até o momento aqui ó galera jogão jogão chegamos a mais de 15 horas de jogo tá um jogo muito bem jogado observado aproveitado com todos os detalhes possíveis uma pena não sei em português mas eu sempre tento traduzir para vocês o que eu consigo tá nossa nossa eu já tô sendo controlado cara não os ovos chocaram não Ashley virou um ganado não aí ó aí jogou o gps nela cara você vai nos salvar aí sacanagem mano ó pegou na mãozinha ainda abusado tá fudido fudido na minha filha da mãe já começaram a controlar nós velho final de capítulo galera vamos salvar lá ai 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 como que a gente tá meu deus vamos lá vamos ver o que a gente acha por aqui por enquanto vou aproveitar aqui as coisas que tem neste cenário Deixa eu fechar a janela Tá entrando um vento desnecessário Beleza Vou sair aqui Nossa, levou nosso Nosso anjinho Vamos ler esse documento aqui Orplan Provavelmente foi Lord Sadler Vamos ver Não sei o que falou ali Não sei Não sei Só sei que ele citou também o Lu e Sera Lu e Sera Foi citado ali na carta Vamos atrás Vamos atrás Por que carregou desse jeito aí a porta? Se tava branco Se tava branco Ela não era pra carregar Ah, tem um vídeo O que é a notícia do nosso amigo Leon? Ele não está fazendo isso fácil O sample? O Sera O Sadler tem o que Parece que ele tirou o nosso pequeno jogo Perfeito Só para nós entendermos Claramente Eu não confio em você Nem o Wesker Se você tentar fazer algo Clever Eu vou te matar Ih, rapaz Tô mexendo com a nossa Meretriz Krauser Teorias dizem que O que será o nosso próximo boss A ser enfrentado Que munição de 12 Ótimo A guarda está lotada de 12 Que maravilha Vamos carregar essa pistola aqui também Não consigo ficar com a arma descarregada Dá uma agonia Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer Ah Ah Pira da mãe Agora fui ver Agora fui ver Ah 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 Boa menino Tanto tempo que ela matava na faca Hein Muito bem Economista Não tem Ah 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 E aí E aí E aí Enfile nele Não! Não estou vendo nada Sai! Caraca, mano Tem que gastar uma doze mesmo Pode respeito Não, pelo menos eu Eu gastei as missões de doze De rifle também, né? Porque Eu acredito que não Por enquanto não vai ser tão Utilizado Mas essas armas de Calibre menor Eita O cara ali Eita O que é isso? Tem uma porta para cá Tem outra porta para cá Aqui em cima tem algo Vai ter alguém lá Algo não sei, vai ter alguém Deu para ver Para estourar o miolo dele Da hora Vamos lá Vamos lá ver o que tem Nada de muito importante Boa 15 tiros Ótimo Importante Importante Vamos ver o que tem para cá Primeiro Uma área aleatória Uma área Uma área segura Sem mais delongas Tá Então nosso objetivo principal é aqui Vamos lá Ok Está safe Vamos dar uma vida Vamos dar uma usada na erva Aqui ó Vamos a outra Vamos sempre andar com a vida cheia Tá Só por Desencargo de consciência Ótimo Temos aqui Temos aqui Temos aqui Vamos ver Vamos ver se confirma esse fato Ah Eu lembro Com certeza eu lembro Atenção Atenção Boa Boa Primeira vez Esse controle não falha Sempre falha Essa porra Passou Passou Batido Passou Batido É Krauser Krauser Eu mori em um caixa Dois anos É isso que eles te disseram Você é o que Atenção Atenção Você Atenção Atenção Como esperado Depois de tudo Você e eu Sabemos De onde Comemos De onde O que você quer? Hum Ah Quase Um exemplo que o Saddler desenvolveu, isso é tudo. Deixe a Ashley fora disso. Oh, eu precisava ouvir de meus Saddler que me confia. Como você, eu sou americano. Boa! Boa, Dion! Boa, meu garoto! Vai! Você tem ela envolvida apenas por isso? Boa! Uh, vai lá! Vamos lá! Safado! Não! Não! Umbrella? Não! Boa! Ada! Meu anjo! Coisa... Ah, meu. Está sem ar. Mais ou menos. Outra hora? Com certeza, qualquer hora para você, meu amor. Qualquer hora que você me chamar, suas ordens. Saddler. De onde é o que sou velha amigo? De onde é o que sou velha amigo? De onde é o que sou velha amigo? De onde é o que é o que são velhas? Não, não. Ha, 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 ha. Enjoy the fun. Não deu para entender muito o que eles falaram, mas certamente foi uma ameaça do sábio. Não dá para checar aqui, eu queria que ele falasse algo sobre a dama, a dama de vestido vermelho. Dá para subir aqui, ou é que tem que ir mesmo, não é para lá, mas dá para subir ali, vamos ver, o que faz aqui, foi daqui que eu vim, foi daqui que eu vim, bosta, mas como é que começou o vídeo aqui, se depois eu estava lá embaixo, nada a ver cara, o jogo, eu estava ali em cima lutando cara, como é que aparece aqui embaixo depois, os caras jogou lá de cima, eu não vi, caramba. E esse corredorzinho aí pessoal? E esse corredorzinho, lembra muita coisa né? Esse corredor aqui também é um sinônimo de Resident Evil 4. Esse corredor e o que está prestes a acontecer é um sinônimo de Resident Evil. vermelho, vamos lá, seja o que Sardar quiser. Puta merda! vermelho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vermelho, não vamos lá. Boa menino Leon, olha, o que temos aqui, parece, parece meio um, um, a cadeira do Lorde. Ah, coisa boa, descanso, hein, faz quanto tempo que você está acordado, hein, mano, ai, ai, coisa boa, fica de boa aí, ah, dá uma descansada, olha. É, legal, vamos dar uma olhadinha que tem aqui, por trás, olha, tem uma porta eletrônica ali, olha, vamos descer. Que alegria, parceiro. Nossa, subterrâneo de novo. Porra, porra, cara, não serve aquela superfície, mano. Eu não gosto das coisas debaixo da terra, tem aquela astrofobia, olha quanta coisa, legal. Que alegria, parceiro, encontrar-te aqui, meu senhor. Vamos explorar o cenário e pegar tudo o que temos pra aqui. Que alegria, parceiro. Vamos ler um documento. As plagas têm três características distintas. Como ele já mencionou anteriormente, as plagas têm habilidade de manipulação dos seus hospedeiros, tá? A gente já leu isso aí também em outro lugar. O que mais? Tá falando que as plagas são os organismos sociais, tá? Elas vivem muito bem em sociedade, apesar de ser um organismo, apesar de ser, viver individualmente, tá? Eles não dependem um do outro pra viver, mas eles vivem em harmonia social, tá? O coletivo deles é muito inteligente. Tá falando dos organismos parasitas, não sei o que. Bastante coisa. Tá falando sobre as plagas têm uma excepcional adaptação, tá? Em diferentes corpos, tá? Então, eles desenvolvem uma simbiose com o hospedeiro, né? Desenvolvendo habilidade e, o que mais? Interação inteligente com os outros demais organismos. Então, foi assim. Ó, o Luiz fala aí que ele tá fascinado pelo estudo das plagas, tá? É... Só que ele queria saber qual é o verdadeiro objetivo dos luz iluminados em relação à plaga. Alguma coisa assim, tá falando. Tá falando sobre os experimentos aí que o Sadler fez, né? Usando as plagas e, com certeza, o Luiz participou disso, que ele foi contratado pelo Sadler, né? Como um pesquisador científico. Vamos ver o que dá pra vender aqui, ó. A gente não perguntou tanta coisa, mas... Tem umas pedrinhas aí que dá pra gente vender. Isso aqui, ó. 10 mil vários troncos, mano. Dá pra ficar esmeralda ali no que negócio? O que eu tentei? Vamos ver se dá pra combinar. Vamos combinar. Não. Então, tem que vender separado. Tem que vender separado. Tem que vender separado. Aqui. Aqui. Vamos ver como tá meu inventário aqui, ó. Tá com bastante espaço, né, cara? Sobrando bastante espaço. Aí, eu tô pressentindo que ele vai enfrentar um chefe daqui um pouco. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Você não vai acreditar que eu vou fazer. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso que eu vou fazer. Tá? Me julgue. Me julgue. 10 mil dá pra fazer o quê com 10 mil? Nada aqui. Striker. Velocidade de recarregamento. Não me importa. Não me importa pra caramba, mas... Agora não. TMP. Tá de boa. Por hora tá de boa. Vou salvar aqui, pessoal. Agradeço a audiência. Tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. Estamos em qual? 5.3, cara. Agradeço a audiência. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. Tamo junto. Até a próxima.